Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Hospital de Caridade hoje para conversar um pouquinho com o Rafael, para passar algumas informações para você de casa, para ver como está o andamento da situação do hospital, o agravamento também e também principalmente para passar orientações para você de casa, para não ter aglomerações aqui no hospital também, para orientar bem você de casa, para você estar ciente do que está acontecendo e para ver se você também de casa tem uma luz na sua cabeça para dar uma refletida das coisas que estão acontecendo aqui no nosso hospital. A demanda está sendo grande, o hospital está conseguindo suprir todas até o momento, esperamos que não aumente mais, a gente vai conversar um pouco com o Rafael sobre essa situação. Rafael, bom dia, obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para conversar um pouco com a gente. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, bom dia amigo do CCM. Estamos em pleno domingo para ver como está a situação no hospital. Rafael, como é que está sendo feita a estratégia para alocar as pessoas no hospital, os pacientes com Covid que estão entrando? Bom, desde o início da pandemia nós destinamos 25 leitos para tratamento Covid. Então nós estamos hoje usando a unidade 2, que é o segundo piso do hospital, para isolar esses casos de pacientes Covid que estão chegando aqui na nossa instituição. Então, hoje então tem a ala Covid, que o pessoal todo sabe. Quantos leitos tem ali na ala Covid? 25. 25. E comentar as suas opções aí, então, super votados, ainda tem vários? Não, na manhã de hoje nós estamos com 8 internados, então ao contrário das informações que circularam, não é aquele número que estava publicado, são 8. e dentre esses 8 internados temos um mais idoso, então essa é uma diferença também no vírus, no comportamento do vírus, então fica um alerta para as pessoas mais jovens, né Márcio? Os demais internados são da faixa etária de 35 a 55 anos. Então é um alerta para a população, que antes achava que eram só idosos, que estavam em grupo de risco, agora não tem mais idade. A gente está aqui comentando isso já há vários dias, né, que está tendo essa mutação do vírus, né, então está atingindo tanto as pessoas mais velhas como as mais novas. Então, esse é o intuito da gente estar aqui hoje conversando, para passar para você em casa o que está acontecendo realmente aqui no hospital. Quem sabe a gente vai fazer uns boletins aí semanais também, ou diários aqui junto no hospital, conversar quem sabe com alguns profissionais, se o Rafael com certeza liberar isso para a gente, para a gente passar mais informações e tranquilizar o pessoal de casa também. No momento o hospital está conseguindo atender a todos tranquilamente, né Rafael? No momento sim, né Márcio, mas já quero deixar também todo ciente, que mesmo a gente se organizando com estrutura física, com materiais, com pessoal, os recursos são limitados, né. Então, nós vamos chegar a um determinado limite, e pedimos então para que todos colaborem, para não chegarmos num limite extremo das nossas instalações. Hoje já não temos mais leitos de UTI na região, então nenhum hospital da região tem, e durante a semana nós vimos vários casos, inclusive aqui tem encaminhamento de vaga a zero, e esses encaminhamentos então são para locais que têm UTI, mas também que estão com capacidade esgotada. Então a situação é bem crítica. Então o pessoal já de casa já sabe dessa situação, não temos vaga de UTI em lugar nenhum na região, então há alguém que esteja internado, não sei se você pode passar essa informação, que está precisando ir para uma UTI e não tem essa vaga? Estamos hoje com um paciente, então, num estado um pouco mais crítico, né, e esse paciente vai ser cadastrado no sistema, que é o GERIT, que é um sistema que nós cadastramos todos os pacientes da unidade Covid, e conforme a evolução deles de quadro, de pior adequado, então começa a busca por leite de UTI em todo o estado. Então, vamos se agravando, esperamos que ontem que deu o maior pico, né, aqui no hospital de pessoas adentrando com sintomas mais fortes, né, Rafael? Então, tem alguma procura maior. Então, fica já também a orientação para você de casa, né, procurar o posto de saúde em primeiro lugar, durante a semana aí, com qualquer sintoma mais forte também, né, e em últimos casos o hospital também, né, porque o hospital está aí para atender você. Rafael, como é que estão os medicamentos? Está tendo uma demanda maior agora? Tem medicamentos aí por um bom período? De momento, nós temos medicações, né, Márcio, mas, como eu disse antes, os recursos são limitados, já há uma dificuldade de aquisição desses medicamentos no mercado, e também o preço desses medicamentos aumentaram muito em razão da falta. Então, por isso que a gente pede, faz sempre esse apelo para as pessoas, né, evitem aglomerações, evitem compartilhamento de bebidas, de chimarrão, em balneários, em praça, porque daqui a pouco as pessoas podem estar procurando o nosso hospital também e os demais, e não termos os recursos necessários para atender todo mundo. A gente vê também aí o pessoal no Facebook, no Instagram, postando fotos, tomando tererê com amigos, bebendo aí na própria prainha, no interior, nos rios. Então, a gente fica preocupado, né, Rafael, porque a gente está vendo que os casos de jovens estão aumentando. Então, não é que você que é jovem, pode ser que você vai ter um sintoma mais leve. Tem jovens que estão internados na UTI também, toda a região aqui, pelo sintoma grave que está tendo do Covid. Então, a gente, esse é um alerta que o hospital, principalmente, está pedindo para você de casa, né, para manter o distanciamento, só sair de casa se for preciso mesmo, para trabalhar e volte para a sua casa. Mantenha todos os cuidados, né, Rafael? Rafael, higienização das mãos, usar máscara, né, manter o distanciamento. Tenha só o contato com pessoas aí mais próximas da família, onde você tem, né, o resto você espera um pouquinho para os próximos dias, quando melhorar um pouco também, para você conversar. E tem o telefone hoje em dia, a gente faz aí uma videochamada também. Rafael, tenha uma orientação também para o pessoal de casa, para não virem todos aqui, lógico, as pessoas querem informações dos pacientes que estão internados aqui no hospital, querem saber como é que está, mas também não pode se ter aquela aglomeração aqui no hospital, né? Muitas pessoas vindo, querendo saber informações, e quando vê, acaba também se contaminando aqui no hospital, né? É, com certeza, nós tivemos ontem também casos de familiares querendo entrar na unidade, tá, desesperados para obter informações. E o hospital disponibilizou um horário das 10h ao meio-dia, podem ligar para os telefones do hospital, alguém vai estar passando informações. Familiares que têm telefone também, pacientes que têm smartphone, que tiverem condições de ter esse contato, a gente libera também o telefone. Só os casos mais graves, então, que vão ter essa informação pela equipe de enfermagem. Bacana, então, para você que está assistindo a gente, se vai assistir, olha só, venha para o hospital só se for chamado, né? Só se o familiar for chamado para vir aqui, em último caso, você vem. Se não, você liga para cá, tem esse horário disponibilizado pelo hospital, para você pedir aí as suas informações. O pessoal, com certeza, vai repassar na medida que souber o que está acontecendo com o paciente também, e também para aquele pessoal que não tem, não está internado com o Covid, né? Porque tem pessoas que também não estão internado com o Covid. Também não precisam vir aqui. Ligo, o pessoal vai repassar para vocês informações, que é muito importante. Para que a gente está orientando você nessa forma? Para não ter o que teve ontem, né, Rafael? Essa aglomeração de pessoas, esse tumulto. O pessoal vai se lembrar que eu falei isso, que não adianta depois de ir aqui no hospital, bater boca, querer gritar com o pessoal, bater boca com as meninas ali, o pessoal da recepção, com os enfermeiros, que não estão sendo atendidos. Por quê? Porque quem sabe você deveria ter esse cuidado. Ou aquela pessoa que quem sabe está internada, não teve culpa de se infectar também. Mas então vamos ter um pouco mais de consciência, todos nós. Rafael está sendo priorizado, com certeza, né? Como todos os casos que vêm até o hospital, tem aquela prioridade de atendimento. Então, também o pessoal tem que entender isso, né? Vindo aqui, provavelmente os casos de covid vão ter prioridade, né? É, e você tem que alertar também, né, mas não são só casos de covid, né? Então, as outras doenças continuam acontecendo. Então, tem vindo outros pacientes graves até o hospital. Então, por isso que a gente pede compreensão também da população, nesse momento aí, que além do covid, tem pessoas doentes também que estão procurando a instituição. Já tem as outras doenças, acidentes, alguma coisa que o hospital também precisa ter a prioridade para atender. Então, a gente tem que ter um pouco de bom senso nessa hora também, em não querer vir aqui, botar o peito, querer falar alguma coisa, ser rude, porque o pessoal está fazendo o máximo, né, Rafael? Ontem, por exemplo, foi um pico aí que todos os médicos, os enfermeiros estavam trabalhando exaustamente ali, que o pessoal estava vindo muita demanda para o hospital e o hospital está fazendo o que pode, está conseguindo, né, atender a todos bem. Isso é importante. Então, a gente pede para você de casa também para se cuidar, para não precisar chegar ao ponto de vir aqui no hospital, né, pedir esse auxílio do hospital. Quem sabe você consiga ir lá na tenda, na segunda-feira, terça-feira, em diante aí, para conversar lá no posto, né, porque o hospital também demanda outros pacientes que não são só COVID. Então, existem muitas outras pessoas com outras doenças que procuram no hospital. Então, esse é o alerta que a gente quer deixar para você, se cuidar, manter o distanciamento. O principal é isso, gente, mantém o distanciamento, máscara e álcool gel. Esse eu acho que é o único remédio por enquanto, né, Rafael? É, com certeza. Com certeza. Essa nova variante dos vírus, ela é mais perigosa, ela é mais transmissível e está ocasionando um aumento nos dias de internação, na permanência das internações no hospital. Então, é importante que as pessoas se cuidem e sigam as orientações das autoridades sanitárias. Então, não é mais aquele tempo, quem sabe, de alguns dias já está aumentando e com esse aumento de dias no hospital, diminui as vagas também no hospital. Então, por isso que, quem sabe, as UTIs estão lotadas também, né, porque o pessoal está ficando mais tempo dentro do hospital. E o que demanda também mais remédio, né? Então, isso acareta o quê? Custos, gastos para o hospital, que quem sabe, como tu falou, né, quem sabe não tem tanto medicamento disponível no mercado hoje. Então, o hospital, graças a Deus, hoje possui a usina de oxigênio, que é muito bom, né, que para nós aqui foi uma excelente notícia que veio essa usina, que pelo menos isso é um gasto a menos para não precisar comprar o oxigênio, tem à disposição, né, mas mesmo assim tem que ter todos os cuidados necessários. Rafael, obrigado mais uma vez. Não sei se tu tem mais alguma coisa que tu queira orientar o pessoal de casa. Eu agradeço, então, o convite de vocês. Eu estou à disposição a hora que precisarem. A gente vai tentar fazer uns boletins aí durante a semana também, trazer mais informação para você de casa, né, para o pessoal também estar ciente do que está acontecendo aí dentro do hospital e na região. Certo, gente? Ótimo final de semana aí no resto de domingo para você e vamos se cuidando, tá certo? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.